Cairemos dominó pra entender a finitude de uma vez só E assim retornaremos ao nó que nos deu a vida Me perdi pelas bases, minhas rimas, entendi que perdido ficaria Desisti de me encontrar nessa vida, escrevi a missão de cada dia Numa viagem entre flows e despedidas, conto sílabas Pra cantar a história da minha vida nas cortinas desse palco Notas escondidas entre os versos e assombrações distintas Pela madrugada eu cante cações, que falam sobre a vida e as multidões Me resignei, me afastei de minhas convicções, eu me joguei e mergulhei nas suas convenções Para ter uma vida normal de um sul-americano médio Correr o dia inteiro e ainda ficar com tédio, entra a vontade, a existência não há intermédio A ter uma vida normal de um sul-americano médio